Para tudo, muito que bem. Antes de eu te contar todos os detalhes, eu sei que essa cor me favorece demais, que eu fico maravilhosa com essa cor e você também pode ficar, por quê? Porque as blusinhas de manga bufante, qualzinha é essa que eu tô usando? As de ombro a ombro, maravilhosa, com aquele decote lindo, perfeito, que deixa o colo super valorizado. A de manguinha canelada, lindinha, básica, de poliviscose. Então, as blusas mais amadas da Juna Nogueira Store voltaram pro estoque, a reposição foi completa. E agora tem mais novidades, tá? Tem poliviscose na cor roxa e tem ombro a ombro na cor verde musgo. É um verde tão lindo, tão maravilhoso. E essa de manguinha bufante tem pink, preta e azul marinho, do P ao GG. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai amar. Essas blusinhas têm um precinho super especial e eu tenho certeza que você vai amar. E mais uma coisa, olha só, o correio tá aí pra entrar em greve ou entrar em greve, aquela coisa toda. Mas na Juna Nogueira Store você não precisa se preocupar com isso, tá? Porque a gente trabalha também com transportadora. Então, a sua encomendinha vai chegar na sua casa. Então, pode confiar, acessa o site e confira porque é uma peça mais linda do que a outra. O link é o primeiro aqui da descrição. Maíra Caiu de volta atrás, ela e a Artura Guiar voltam a se falar. Tudo pela filha. Roberto Brito fala de novo sobre a polêmica, mas conta detalhes inéditos. Eu vou te contar tudo isso e muito mais agora. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Juliano Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E olha só, quem acompanha Já Contei? Quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, viu por aqui toda a treta recente envolvendo o Romero Brito quando uma empresária de Miami pegou uma escultura que ganhou do marido, tacou no chão na frente dele e disse poucas e boas pro artista. A história veio à tona e disseram que ele foi até o restaurante da moça e destratou os funcionários e por isso ela foi lá tirar a tal da satisfação. Ela chegou a dar entrevista pra um programa super importante nos Estados Unidos falando sobre esse assunto também e disse que ele tinha que pedir desculpa aos brasileiros. Eu contei tudo isso em detalhes aqui no canal. Se você perdeu, dá uma olhadinha nos vídeos recentes que você vai encontrar tintim por tintim dessa história. Pois é, quem acompanha a Globo viu que no programa do Pedro Bial, que vai ao ar nesta semana, o Romero Brito vai falar sobre esse assunto também. E por lá ele apareceu em um videozinho muito curto ali, né, só no teaser do programa aparecendo, né, se explicar sobre esse assunto com o que podemos dizer aí de uma respostinha pronta, de um textinho prum, daquela coisa toda. Bom, ele também deu uma exclusiva pro Léo Dias e pra coluna do Léo Dias no Metrópolis. Lá ele emitiu um comunicado e falou de novo sobre esse assunto, com um texto que talvez seja o mesmo texto que ele preparou pra conversa com o Bial, porque o tom da conversa parece muito semelhante. Então, nessa exclusiva que ele deu pro Léo Dias, ele falou um pouco mais de detalhes sobre as acusações que sofreu. Deu a versão dele dos fatos sobre o fatídico dia, o fatídico café da manhã que ele foi tomar no restaurante da moça lá e que deixou ela full pistola da vida. Ele disse também que as pessoas querem os seus 15 minutos de fama. Naquele outro comunicado que ele deu lá no início da treta, falou que a moça podia ter machucado ele e as pessoas ao redor. Falou também sobre as críticas que recebe há anos, que ele não é um artista genuíno, uma vez que faz produção em série de suas obras. Nesse comunicado que ele emitiu pro Léo Dias, ele também falou sobre isso e disse que quer que a obra dele seja apreciada por bilionários e também por pessoas simples. Ele também assina a carta de um jeito bem específico. Olha só. O incidente dos vídeos que estão circulando na internet ocorreu em 2017 e todos podem ver que fui vítima de uma pessoa que foi a uma de minhas galerias em Miami e premeditadamente quebrou uma obra de arte que havia ganhado de presente. Nunca presenciei tamanho desrespeito em toda a minha carreira de artista e repudio atitudes similares contra qualquer ser humano. É natural que minha reação no vídeo veiculado tenha sido de espanto, choque e surpresa, com tamanha falta de educação, crueldade e irresponsabilidade. Há pessoas oportunistas que querem ficar famosas à custa dos outros e levam a extremos. Tentei evitar que a massa quebrasse com minhas próprias mãos, pois cada obra de arte que crio é muito especial pra mim, como um filho, e possui uma história de carga emocional única. A escultura Big Apple foi inspirada na história de Adão e Eva no Jardim do Éden e utiliza a maçã em meu trabalho há anos como símbolo de vida, amor, paz e esperança. A respeito do que foi divulgado, a verdade é que eu havia feito uma reserva para um grupo de pessoas no restaurante para tomarmos café da manhã e, infelizmente, de última hora, alguns não puderam ir. Pedi o café pra todos que foram comigo, brinquei sobre desconto e expliquei o imprevisto ao restaurante, que aparentemente não gostou do fato de que nem todos os meus convidados compareceram. A música também estava muito alta e não conseguíamos conversar. Sendo assim, pedi educadamente que abaixassem o volume do som. Como cliente, me senti destratado. Não sei qual foi o interesse ou motivo para tal comportamento da funcionária ou da dona do restaurante. Através da minha arte, meu propósito sempre foi o de levar alegria, amor e esperança a todos. Não admito desrespeito e jamais tive a intenção de desrespeitar alguém. O único fato é que os vídeos divulgados mostram uma pessoa agindo com violência contra um artista e o tribunal da internet aplaudindo e fazendo apologia ao ódio. Espero que a consciência dela a julgue. A internet é muitas vezes injusta e algumas pessoas não estão preocupadas com a verdade. Gostam de confusão, drama, violência, ódio, sangue, negatividade e adoram julgar sem analisar os fatos. Notícias boas não dão publicidade. Ajudam mais de duzentas instituições de caridade e nunca ouvi ou li nada sobre o fato na imprensa brasileira. As mídias precisam ter mais critério com o que apresentam pois possuem grande responsabilidade social. Em relação ao meu trabalho, criei uma arte única e universal. A arte da felicidade, da alegria e do amor. Adoro cores. Conseguem imaginar um mundo sem cores? Foram anos de trabalho duro para chegar onde estou e inúmeros sacrifícios. Sempre acreditei que a arte é muito importante para não ser compartilhada. Assim como um autor de livro que quer que sua criação seja lida por milhões de pessoas. Também quero que o maior número de pessoas do mundo possam apreciar minha arte. Seja através de uma pintura ou de um produto. Não precisa ser um intelectual para apreciar minha arte. Mas basta apenas olhar, sentir, gostar, conectar. Como dizem pelo mundo, a minha arte desperta algum tipo de sentimento positivo. De alegria. E por isso é tão celebrada. Seja por bilionários ou por pessoas simples. Infelizmente sempre temos pessoas criticando, lutando contra o sucesso dos outros. Ao invés de focar em encontrar o seu próprio sucesso. E maneira de ajudar o mundo e ser relevante para a sociedade. Vou continuar minha missão de alegrar o mundo, que como nunca antes precisa de mais amor, felicidade, esperança e otimismo. A carta ainda é assinada por Romero Brito dizendo o seguinte. Romero Brito, artista plástico, brasileiro e renomado internacionalmente. Bom, vocês viram ali que ele falou sobre as pessoas. Seja do mais bilionário a pessoa mais simples. Poder apreciar a sua arte. Ele fala isso muito provavelmente porque ele é criticado. Já que as pessoas falam que ele não é artista. E sim uma pessoa que produz produtos em série. E que um artista real não faz produtos em série. As suas obras são únicas. E ele estaria aparentemente justificando essa questão. Na carta ele não chega a mencionar diretamente as acusações da funcionária. De que ele pediu para que as pessoas não olhassem nos olhos. Mas menciona a questão do som alto e da mesa para 20 pessoas. Babado. Quem está ligado aqui no Já Contei também sabe todos os detalhes do escândalo. Que foi a separação de Maíra Cardi e Artura Guiar. Um completo circo com muitas acusações. Prints, áudios e tudo que uma treta tem direito. Acontece que no meio de toda a confusão. Maíra se assaltou várias vezes. Falou muito mal de Artura Guiar. E disse inclusive que não queria ver ele nem pintado de ouro na frente dela. Pois é, pelo visto ela voltou atrás. Pelo menos foi o que Artura Guiar contou para o Léo Dias. Os dois voltaram a conversar. E o Artura inclusive pretende se mudar para mais perto de onde as duas estão morando. Para que ele possa acompanhar de perto o crescimento da filha. Algumas pessoas já passaram a especular aí uma possível volta. Será? Bom, a princípio tudo é pela criança. Olha só. Logo após a separação, Artura Guiar entrou com uma liminar para garantir o direito de visitar a filha alguns dias por semana. E buscá-la para passear aos domingos. Como eu e Maíra não estávamos nos falando até então. E também por conta de todos os trâmites judiciais. Eu ainda não tinha conseguido ver a Sofia. O Artura explicou isso à coluna de Léo Dias. Mas na semana de comemoração do Dia dos Pais, o ex-casal conseguiu se entender. A Maíra me procurou. Me mandou mensagem levantando a bandeira branca. E me fez um pedido para que eu não exercesse a liminar de tirar a Sofia de casa. Ela sugeriu que eu fosse para casa onde elas estavam. E ela iria sair para que eu pudesse passar o Dia dos Pais com a minha filha lá. Obviamente que pensando no melhor para a Sofia, abri mão da ideia de buscá-la. E aceitei a proposta que a Maíra fez. De lá para cá, nós voltamos a nos falar. E na semana seguinte, a gente já estava conseguindo se ver e conviver no mesmo ambiente. Sem nenhum tipo de clima ruim. Está sendo maravilhoso, porque isso é muito importante para a Sofia. Quem falou isso também foi o Artur Aguiar. Maíra e Sofia estão morando no interior de São Paulo. E fica mais ou menos a duas horas de distância da capital. Onde o Artur está morando atualmente. Ele mora em São Paulo, capital. Ir e voltar no mesmo dia seria cansativo para a pequena Sofia. Já estou procurando uma casa para que possa estar mais perto. Pois tenho acordado todos os dias às quatro e meia da manhã para conseguir estar lá na hora que a Sofia acorda. Acredito que a gente esteja entrando numa nova fase. E espero que a cada dia a mais as coisas tomem o melhor rumo possível para todos. Léo Dias revelou na coluna dele no Metrópolis que Mary Moon estaria entre os peões da próxima edição da Fazenda. A Fazenda 12 começa no próximo dia 8. E os peões entram na casa principal no próximo dia 6. E o confinamento mesmo vai começar 15 dias antes por causa da pandemia. Eles serão confinados a partir do dia 22, no próximo sábado. Só que o negócio é o seguinte. A Mary Moon disse que não vai ir para a Fazenda coisíssima nenhuma. E a assessoria de imprensa dela emitiu um comunicado falando sobre o assunto. Disse que as informações passadas por Léo Dias não são verdadeiras. A nota diz o seguinte, olha só. A Mary Moon esclarece que não está entre os participantes da Fazenda 2020. A apresentadora não teve contato com a produção do programa e não tem intenção de participar da edição. As matérias que saíram confirmando a participação dela estão equivocadas. No momento, Mary está dedicando seu tempo a outro projeto. Um podcast sobre autoconhecimento que será lançado em breve. E olha só, há cerca de duas semanas atrás, Camila Coelho lançou a sua nova marca. Uma marca de cosméticos. Cosméticos que usam produtos naturais na sua composição. Uma marca cheia de propósitos. Ela fez esse lançamento nas suas redes sociais, mas também voltou para o YouTube. Depois de três meses sem postar, ela apareceu para fazer jabá da nova linha. E é claro que não pegou bem. O Instagram Meus Comentários levantou essa bola hoje no Instagram. Porque o vídeo da Camila Coelho, o último vídeo dela falando sobre a linha, fazendo um tutorial lá com os produtos dela. Foi postado há cerca de cinco dias atrás. E tem cerca de apenas 40 mil visualizações. Só que o assunto voltou à tona principalmente depois do questionamento dos internautas para o Instagram Meus Comentários. Que levantou essa treta aí, aí sim a galera começou a falar mais sobre esse assunto. Só que nos comentários desse vídeo de cinco dias atrás, tem muita gente reclamando. Falando sobre o preço dos produtos. Falando que a Camila só se direciona para as pessoas que têm um alto poder aquisitivo. E que principalmente ela esqueceu do público brasileiro. Que não faz nada para o público daqui. E que só usa o canal no YouTube dela para promover os próprios produtos. Já que estava três meses sem postar e só passou a postar novamente, há cerca de duas semanas atrás, para lançar a sua linha. Babado, né? Então, o lance é o seguinte. Uma internauta chegou a dizer o seguinte. Nossa Camila sem condições, precisa nem se preocupar com o público brasileiro. Tudo que você produz é linha de luxo, tanto nas roupas quanto maquiagem. Esse lip tint está 34 dólares no site. Hoje o dólar pra gente está 5,42. Se a conversão do valor for direta e sem considerar taxas e fretes, o lip tint sai a 184 reais com 28 centavos. Isso pra 3,5 ml de produto. Isso é muito sem noção. Ainda mais quando sabemos que você está usando de matéria-prima barata. Uma coisa é quem sabe em dólar... Uma coisa é quem recebe em dólar pagar isso. Assim, continuando a falar numa boa, se eu fosse você, pararia de dizer que fez o produto pensando nas brasileiras. Porque chega a ser ofensivo. Você pensar que aqui podemos gastar cerca de 18% do salário em 13,5 ml de lip tint. Mercado brasileiro está sensacional. Realmente pensando na mulher brasileira e fazendo com que não precisemos comprar o exterior. Esse papo de produto natural brasileiro só cola na gringa. Pra nós, você está pegando o produto nosso pra revender pra gente. Mais caro. Uma outra internada disse, muita cara de pau. Voltou pro canal porque precisa divulgar a marca. Uma que mora nos Estados Unidos disse, Desculpa Camila, mas mora nos Estados Unidos. E prefiro gastar essa grana com produtos que estão há mais tempo no mercado. Sem noção os preços, meu amor. Fora que você some no YouTube e aparece pra vender suas coisas. Tem vergonha não, moça? Nos comentários, muitas, mas muitas críticas. O vídeo completo você encontra aqui na descrição. E também o Instagram, meus comentários. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Clique em gostei porque é super importante no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho